No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez a gente vai ver o vídeo de despedida do Léo Chu A gente sabe que o Léo Chu foi para o time, o Seattle Sounders, acho que eu falei o nome certo, Seattle Sounders E ele já foi anunciado e ele se despediu do Grêmio né Vamos ver então o vídeo que ele postou no seu Instagram Vamos dar uma olhada no vídeo então agora Bora Meu clube do coração Meu time do coração, nossa Teve presente em minha vida desde o momento que eu nasci Não tenho que falar só o amor e a paixão de quem sente Só de quem é Grêmio sabe E para mim foi a realização de um sonho Eu entrei no Grêmio com 10 anos Com muitos sonhos Fico muito feliz de sair do clube pela mesma porta que eu entrei Pela porta da frente Tocou na frente para o Léo Chu, vai fazer o gol Fico de ato por tudo Entrei uma criança e hoje estou saindo homem A gratidão para o Grêmio será pelo resto da vida E sigo torcendo como desde criança aprendi a torcer Só que dessa vez de longe Obrigado por tudo Abraço do Flechinha Caramba, mano Abraço do Flechinha Pô, mano Eu queria que ele tivesse tido mais oportunidade, mano Confesso para vocês, cara Eu estava esperando que esse ano fosse o ano que ele ia ganhar mais oportunidade Principalmente porque na temporada passada ele teve mais oportunidade, né No Ceará Foi uma revelação, né, mano Uma revelação do campeonato, assim, o Léo Chu Jogando pelo Ceará E aí chegou no Grêmio aqui Teve poucas oportunidades Não sei Cara, a gente nunca vai saber o real motivo de porque ele estava sendo Cara, digamos Oferecido para os outros clubes E não ter tido tantas oportunidades aqui Mas, Léo Chu Cara, muito sucesso na tua carreira, mano Eu sou um grande fã aí De ti, do teu futebol Mesmo Tu não tendo tido tantas oportunidades no Grêmio Então isso aí Léo Chu Saiu do Grêmio Mais uma perca Cara, um jogador Que eu acho que o Grêmio está perdendo muito Por ter Vendido Esse jogador Eu acho que o Grêmio está perdendo bastante com isso Beleza? Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto Falou, abraço Fui 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 Fui